Como eu faria uma apresentação para o Airbnb. Então esses são os slides que eu vou ensinar você a fazer nesse vídeo tutorial completo. E com esses slides editáveis em PowerPoint para você baixar, é só clicar aqui no primeiro link na descrição, já baixa, e vai assistindo o vídeo com os slides ali na mão, tentando fazer os recursos para esse vídeo ser o mais prático possível. Então bora lá. E pepeteiros, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Eu sou Breno Vargas, especialista em apresentações e cofundador do Minimiza, uma empresa que ajuda pessoas a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Então se você quiser aprender mais sobre apresentação, sobre PowerPoints, storytelling, oratória, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, que essa série do canal está muito boa. São apresentações inspiradas em marcas. Eu falo sério porque já tem vários vídeos de apresentações inspiradas em outras marcas, sempre marcas que a gente curte, marcas que a galera coloca nos comentários. Então já teve da Apple, do Spotify, do Google, da Nike, enfim, já teve um monte de marca aqui. A gente vai colocar aqui na descrição o link dessa playlist para depois você assistir os vídeos e em todo vídeo também tem os slides editáveis para baixar. Então bora lá. Estou aqui com a apresentação do Airbnb Aberta. E esse vídeo aqui para o Airbnb é muito simbólico, porque o Airbnb foi a marca que me fez começar a gostar de design. Eu sou engenheiro de produção, de formação, e durante a faculdade eu peguei uma eletiva de empreendedorismo ali, no começo, para o meio da faculdade. E o professor, na época, mostrou a história do Airbnb, como surgiu a história lá dos empreendedores. Inclusive é uma história muito interessante, muito doida. Vale muito a pena ver para você que gosta desse universo de empreendedorismo também. E eu entrei no aplicativo do Airbnb e eu fiquei apaixonado pelo design, pela simplicidade. Desde aquela época eu já gostava muito de minimalismo, dessa pegada mais minimalista, mais simples, e nem fazia ideia que a Fundal minimiza muitos anos depois. E ali realmente foi o pontapé inicial para me interessar mais por design e estudar mais sobre o assunto. Então estou muito feliz de estar fazendo essa apresentação do Airbnb e eu acho que ela ficou a melhor apresentação dessa série até agora. Se você está acompanhando a série, coloque aqui nos comentários se você está acompanhando e no final comenta aí se você achou essa a melhor, se você concorda com o que eu falei. Para pegar as cores do Airbnb, eu entrei nessa página deles aqui que tem algumas coisas da identidade visual deles, incluindo esse fundo aqui com esse degradê bem suave, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito da identidade visual do Airbnb como um todo. Eu baixei esse degradê, esse gradiente aqui, usei o conta-gotas e fiz um gradiente bem parecido. Tem um vídeo no canal só ensinando a fazer gradiente no PowerPoint, tá? Vou deixar aqui no card para você assistir depois um vídeo só sobre isso, como colocar no fundo, como colocar no texto. Tem explicando cada detalhe disso, beleza? Então vai assistir depois. E aqui só peguei um logo do Airbnb branco com fundo transparente, sem segredo. Coloco lá logo Airbnb PNG no Google e pego a que está com fundo transparente. Não deixar aquele quadradinho branco feio, né? Coloca ele com fundo transparente para ficar bem legal e com uma cara mais profissional, certo? Uma coisa legal aqui também sobre capa, que eu sempre falo aqui nos vídeos, é ser atento ao tamanho do logo. Não precisa colocar isso aqui enorme. Esse logo, inclusive, não está nem com uma qualidade apropriada para isso. Mas mesmo se tivesse, não fica legal. Está muito grande. Não precisa ser tão grande. Olha como fica mais elegante esse logo menor, sabe? Eu acho mais elegante. Eu acho mais bonito dessa forma. E aí, passando para o próximo slide, olha só, aparece aqui, eu estava falando, inclusive, da história dos empreendedores, né? Aparece os fundadores aqui vindo nesse movimento aqui no slide. E aí parece que é muito difícil, dá muito trabalho, mas eu usei a transção transformar, que eu sempre falo aqui no canal, tem vídeo só sobre isso aqui também, para fazer esse movimento de uma forma muito rápida, com um clique. A primeira coisa aqui que a gente tem que se atentar é o seguinte. Eu coloquei uma máscara em degradê na foto dessas pessoas. Essas fotos aqui eu também peguei no site do Airbnb, tá? Peguei lá direto a foto deles, por isso que está tudo no mesmo fundo, tudo certinho. E eu só coloquei essa máscara aqui em cima. Eu peguei um retângulo com borda arredondada, ó, vem em formas, esse retângulo aqui. Coloquei do mesmo tamanho aqui, nesse pontinho amarelo eu deixo mais inclinado, menos inclinado. Coloquei exatamente, boto aqui por cima. Porque se tivesse sem, ó, não faz tanta diferença assim, mas é um detalhe que eu gosto para o texto ficar mais visível. Nesse não faz tanta diferença, porque a camisa dele é preta. Nesse aqui já faz mais diferença por causa da parte branca da camisa dele. Fica mais difícil de ler. Então, essa parte de baixo preta faz uma diferença grande. Então lá no vídeo de degradê, eu mostro como faz degradê, mas eu vou mostrar especificamente essa parte aqui. Botão direito, formata a forma. Lá no vídeo eu falo que é a opção de gradiente, não a opção de fundo sólido. E o segredo aqui está nas duas paletas, ó. Uma eu boto preta, a parte de baixo. E a parte de cima, eu ando com isso aqui para o lado, para ficar bem claro em cima, e boto, ó, transparência em 100%. E aí fica só na parte de baixo. Esse aqui eu não coloquei. E no final, eu agrupo todos os elementos. Botão direito, agrupar, agrupo texto, a máscara, tudo. E aí o que eu faço aqui? Eu pego essas mesmas imagens, copio, no slide anterior, eu só jogo elas para cima e para o lado. Nesse slide aqui, ó, o logo do Airbnb andou para o lado, e essas imagens estão aqui. Ao colocar a transição transformar, a máscara acontece sozinha. Muito bom, né? Partindo para o próximo slide, eu usei aqui a transição empurrão, de baixo para cima, que aí dá essa ideia de continuidade, que um slide começa e um termina em outro. Eu gosto de usar quando tem a mesma cor de fundo, como o degradê está de um lado para o outro, funciona muito bem aqui. E aqui, esse é o slide que é mais difícil de fazer. Digamos assim, que eu usei mais recursos. E por mais que esteja bem minimalista, fazer esse esquema aqui com o logo, dá um pouco mais de trabalho, mas eu vou mostrar como faz isso aqui. Beleza? Antes de mostrar como eu faço isso do logo em si, uma coisa interessante aqui é esse ícone, que na verdade são dois. Eu peguei um ícone de pin, sabe? De mapa, e um ícone da bandeira do Brasil, que eu só deixei redondinha. Aqui é o formato de elemento gráfico, que eu baixei em SVG. Para deixar redondinha, eu venho de corta, setinha, cortar na forma, e eu cortei redondo. E eu só encaixei aqui na posição, para mostrar. A gente vai escrever destino mais procurado do Brasil em 2003, e eu coloquei a bandeira do Brasil aqui, para ficar mais visual. Os ícones eu pego no site Noun Project, já falei várias vezes dele aqui no canal. Sempre baixe os ícones lá, é um site gratuito. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, peguei a imagem que eu vou colocar no fundo. Nesse caso eu estou falando de Fortaleza. Esse é o slide seguinte, né? Estou falando de Fortaleza, então eu peguei uma imagem de Fortaleza. Coloquei um quadrado normal, quadrado normal, nem mudei a cor, nada. E aqui eu coloquei o logo, só o ícone do Airbnb, em SVG, que é um vetor. Para baixar esse logo do Airbnb em vetor, eu uso esse site aqui, o Words Vector Logo. É muito bom. Então eu boto aqui, Airbnb. ó, vou pegar só o ícone aqui, download SVG. O legal é que baixando o logo em SVG, ele vem como elemento gráfico, aí eu consigo colocar na cor que eu quiser, exatamente na cor que eu quiser. E eu posso vir aqui em converter em forma, que foi justamente o que eu fiz aqui. É importante fazer isso para isso aqui dar certo. Então isso aqui, ó, já está como uma forma. Aqui eu faço agora, seleciono a forma e o logo, que também agora é uma forma, né? Formato da forma, mesclar formas, fragmento, vem aqui na parte fora do quadrado e apaga. Pegue isso aqui, eu só vou aumentar um pouco agora, para aumentar sem distorcer, eu vou agrupar, aí vem pressionando Shift no teclado. Aqui está bom. E aí desagrupa, tá? Eu vou jogar essa imagem aqui um pouquinho para baixo, para facilitar depois, tá? Vou pegar um retângulo, tá? Colocar no slide inteiro, tira aqui o contorno, sempre vem com contorno, painel de formatação, e eu vou colocar no mesmo degradê do fundo do slide, ele já pegou automaticamente o que eu já tinha feito. Aí depois vem selecionando tudo aqui com o mouse, a forma com as formas de baixo, formato da forma, mesclar formas, combinar. E aí pronto. Agora é só ajeitar a imagem aqui de novo, e aí a imagem fica para trás, a imagem está para trás disso aqui. Meio chato, meio chato. Recomendo fazer isso? Não recomendo tanto. Esse recurso de mesclar formas, eu costumo usar só para mesclar uma imagem com algumas formas. Eu não uso muito essas outras de combinar e tal, como você viu, dá mais trabalhinho. Só quero fazer uma coisa diferente aqui, que eu acho que é combinar muito bem. E aí para o slide seguinte, que é com a mesma imagem de fundo, o que eu fiz? Basicamente, eu peguei aquela forma e deixei ela gigante, tipo, com o coração ao contrário, passando do slide, e usei a mesma transição transformar. Porque aí esse coração aumenta aqui, ao mesmo tempo que isso aqui sobe. Esse celular subindo é a mesma coisa. Também foi o transformar, porque esse celular subiu para cá. E aqui tem camadas de celular. E aqui eu acho que eu acho que é outra coisa com mais detalhes. Para baixar esse mock-up aqui de iPhone, com esse print, esse print eu tirei no meu celular mesmo, no Airbnb. E eu acho um exemplo legal de mostrar, porque ao invés de só escrever Fortaleza, eu coloquei Fortaleza dentro do Airbnb, como o destino mais procurado das 203. Aí aqui, esse mock-up aqui com print, eu usei o site Mocaphone, que aí você coloca o print lá, e aqui o que eu fiz? Eu coloquei um em cima do outro. Deixa eu mostrar nele sem nada. Botão direito, formatar imagem. Aí vem aqui no último, que é editar imagem, correções de imagem, e aí eu diminuo o brilho. Está vendo? Diminui o brilho. Só isso. Aí eu peguei outro, coloquei por cima de novo. Isso aqui, formato da imagem, cortar, eu só cortei. Está vendo? Isso aqui é o mock-up de novo. Eu só cortei para ficar nesse tamanho aqui, e eu ainda fiz questão de depois vir aqui na setinha do cortar, cortar em forma, e eu coloquei esse retângulo arredondado ao invés de quadrado. Quadrado ficaria assim. Sem problema nenhum, mas eu queria deixar redondinho do jeito que está no aplicativo. E aí eu coloquei animação de esmaecer justamente para aparecer depois. Porque primeiro sobe o celular, e aí depois com animação destaca ali. São duas animações simples de esmaecer. esmaecer e com o anterior esmaecer essa parte aqui, que aí destaca a busca de fortaleza. Passando para o próximo slide. Mesmo esquema, eu fiz bastante isso, ficou praticamente no estilo dessa apresentação, de tanto que eu usei as imagens saindo de fora do slide. Então eu coloquei aqui para cima, e aí eu coloquei o transformar aqui, a transição, que aí as imagens vêm de fora do slide. E aqui o que não tinha nada no slide, ele só aparece mesmo. Aqui coloquei essas imagens, cortei na forma, mesmo esquema, cortei, usei a setinha do lado cortar, e coloquei retângulo arredondado, porque está na identidade visual, está muito no aplicativo, imagens arredondadas. E esse fundo aqui, ele parece que é branco, mas ele na verdade não é branco, ele é um cinza bem clarinho. Isso peguei no aplicativo, no site deles e tal, eles colocam um cinza bem clarinho, e o que está querendo falar, eles colocam em branco. E aí fica bem sutil, não fica um quadrado chamando bastante atenção. Fica bem sutil. E aí destaquei ali os números, e peguei os ícones também, no Project, e busquei pegar ícones que tenham bem a identidade visual do Airbnb. Se olhar no aplicativo do Airbnb, são ícones só com contorno, vazados, são ícones mais fofinhos, digamos assim, eu achei esse da cidade muito fofinho, tem bem a vibe do Airbnb. Esse aqui é um dos slides que eu mais gosto, eu acho que é o mais simples de todos, mas é o que eu mais gosto. Eu coloquei aqui, preço médio de hotel, 149 dólares, e depois aparece o Airbnb, que é 114 dólares. E esse gráfico, eu não criei no Excel nada, isso aqui é uma forma mesmo, tá? Isso aqui é o mesmo retângulo arredondado, esse retângulo aqui, que o que eu faço é vir nesse quadradinho amarelo, e colocar no máximo, ele vira um cilindro. Então o fundo é cinza, coloquei esse em branco, que eu não quero chamar muita atenção do hotel, eu quero chamar atenção para o Airbnb. aí eu coloco o do Airbnb por cima, fiz uma regra de três aqui pela largura dele, eu gosto de fazer exatamente o tamanho, mas não precisa ser exato, pode ser no olho mesmo, é só ter bom senso, então aqui, 114 para 149, você não pode colocar na metade, não é na metade, mas se tivesse aqui ou aqui, não influenciaria tanto, é uma representação visual desse número. E também ao invés de escrever Airbnb, eu coloquei o logo, muito melhor do que estar escrito, eu coloco o logo direto, poderia ser até um símbolo só, de repente. E a animação que eu usei aqui, para dar essa ideia de preenchido do gráfico, foi a apagar. Apagar ela faz, apesar de o nome não fazer muito sentido, eu nunca entendo esse nome, para mim tinha que ser preencher e não apagar, mas ela faz isso aqui, e ficou bem legal. Aí fechando, slide bem simples, bem a cara do Airbnb, coloquei uma imagem, mesmo esquema, recortei ela no retângulo arredondado, que está aqui na identidade visual, coloquei esse texto nessa diagramação aqui, nesse formato, achei que ficou interessante, com bastante espaço em branco, bem clean, e essa imagem, ela vem para cá, e as palavras se formam, olha que maneiro que ficou essa transição, e aqui foi o slide final, com uma frase de impacto. Como que eu fiz isso aqui? A imagem está aqui, com o quadradinho aqui, eu recortei, como eu já venho mostrando, clico na setinha, recortar na forma, aqui no retângulo arredondado, e tal, beleza. Aí eu duplico esse slide, e eu vou colocar essa imagem, no slide inteiro. Então o que eu vou fazer aqui, cortar, aí eu posso jogar aqui para os lados, e vou aumentar, para essa imagem, passar do slide, porque se eu deixar aqui, vai ficar um pedacinho para fora, então tem que passar do slide, aí eu só coloco na posição que eu quero, eu quero ele um pouquinho mais para baixo, para o texto ficar em cima, beleza, assim está bom. Depois aqui, eu só coloquei, aquela mesma máscara que eu ensinei aqui, para deixar mais escuro, só um lado, então, eu coloquei essa máscara justamente, para deixar mais escuro em cima, e transparente embaixo, aqui ó, sem a máscara, cara, assim, nem precisaria tanto, foi um detalhe que eu quis, mas, como aqui já é uma parte escura ali, da parte do verde, da imagem, mais escuro, fica tranquilo, mas eu ainda, acho que, fica ainda mais fácil de ler, nesse caso, eu não coloquei nem só em cima, eu coloquei essa, a parte escura mais na diagonal, se for olhar aqui ó, botão direito, formatar, forma, está em 70 graus, e não 90, 90 embaixo e em cima, eu coloquei um pouquinho na diagonal, para deixar escuro, só naquela parte ali, que está escrita, e aí, ao colocar a transição transformar, só que se eu colocar, só como é por padrão, acontece isso aqui ó, o texto não vem, só que tem essa opção de ó, ao invés de objetos, eu coloquei palavras, tem a opção de caracteres também, eu optei por palavras, e aí ele também vai jogar, as palavras que tem igual, então, o segredo era qualquer lugar, eu queria só qualquer lugar, mas aí eu não consigo, mas aí está bom, que aí, as palavras que tem aqui, vem para cá também, ao mesmo tempo que a imagem expande, então, ficou bem legal, os slides dessa forma, mas e aí, pepeteiro, assim como eu perguntei no início do vídeo, para você que está acompanhando, a série aqui do canal, essa foi a melhor apresentação, até agora das marcas, foi a apresentação, que você mais gostou, comenta o que eu quero saber, se não foi, comenta qual foi, cara, foi a da Nike, foi a da Apple, foi do Nubank, do Nubank, ficou bem legal também, e deixa o like no vídeo, se você não viu ainda, vai assistir, os outros vídeos da playlist, a gente colocou a playlist aqui na descrição, e não esquece de baixar os slides, esses slides que eu mostrei aqui, que eu ensinei, a baixar eles em PowerPoint, 100% editável, totalmente gratuito, tá, então, está aqui no primeiro link na descrição, para fechar, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, e valeu!